E aí, galerinha? Professor Daniel Sena aqui, trazendo mais uma sacada de concurseiro pra você que está sempre me acompanhando aqui nessa jornada rumo à aprovação. Uma das perguntas que eu mais recebo de todos os alunos de todo o Brasil é, principalmente lá no Eagle Coach, que é o nosso projeto de alta performance de estudos, no qual nós estamos abrindo a próxima turma em dezembro, tá? Fiquem ligados nas minhas redes sociais que logo, logo eu divulgo informações pra vocês. E a pergunta que mais me faz é a seguinte, professor, qual que é a fórmula mais eficiente de fazer exercícios? Queridos, tem uma sacada importante pra você sobre o exercício. Primeiro, você tem que entender que o exercício, ele não é um teste do seu conhecimento, e sim uma forma de você confirmar o seu conhecimento, de repetir o conhecimento. Só que é uma repetição qualificada, por quê? Porque você repete o conhecimento da forma como ele vai cair na sua prova. Ou seja, fazer o exercício é uma das formas mais eficientes de estudar pra concurso público, porque você já estuda direcionado e da forma exata como você tem que saber. no dia da sua prova. Segura essa sacada, porque ela vai fazer a diferença para você.